Música Aqui há cerca de 5 anos. O Hostel originalmente abriu aqui a finais de 2016. Abrimos loja sensivelmente há 3 anos e um bocadinho, quase 4 já. Música Era uma rua já na Baixa, que antes era muito conhecida, mas na altura estava um bocado abandonada, as rendas eram baixas. Para mim, eu vi que tinha potencial. Os proprietários que compraram originalmente o edifício, foi pelo edifício em si, seu edifício com história e importante de Setúbal, e porque estava na zona aqui, a zona da Baixa. Já decidimos abrir em Setúbal, porque é a nossa cidade. Esta rua foi simplesmente a rua que nos acolheu. Música Para aqui para cima, não se vê muita diferença, porque há muito poucas lojas e há muitos alojamentos locais, o que traz pessoas, traz pessoas de fora. Hoje em dia vê-se uma grande diferença. Embora seja uma zona um pouco diferente, porque isto era uma rua morta, instalaram-se algumas ideias de negócio e que estão a tentar revitalizar a rua, por exemplo, através desta ação que vocês veem aqui da Calçada Pintada. Também fechámos a rua ao trânsito num certo horário, para tentar tornar esta zona mais pedonal, mais acessível e mais convidativa. Aqui esta rua está um pouquinho melhor, derivado aos eventos também tem efeito aqui. Sim, está melhor, principalmente alguns edifícios que estavam mais degradados e em ruína, já estão, parte deles já estão recuperados, como ali em cima há umas lojas novas que não havia, o chão está pintado, isto também foi uma iniciativa, há mais pessoas, o comércio sempre reabilitou alguma coisa. Como é que eu imagino esta rua daqui a 5 anos, esplanadas do início ao fim, vida, muita vida. E espero que abra mais comércio aqui, que se atraia mais pessoas, que se dinamize, que haja mais entreajuda entre os comerciantes e os moradores, mas acima de tudo gostava que houvesse mais vida. E eu achava por bem haver eventos aqui, haver umas exposições na rua, incentivar as pessoas a pôr coisas giras nas varandas, a puxar o público para aqui. E a 5 anos, se realmente for feita essas coisas, provavelmente fica muito melhor.